Geek, como nós sabemos, onde nós também estamos mostrando em algum dos nossos últimos vídeos do nosso canal Oi Geek, que, para se tornar o guerreiro mais forte do universo e não temer mais Frieza como outras criaturas que possam surgir lá do universo, Granola se voltou para as novas esferas do dragão lá do planeta Cereal. O dragão chamado Torombo, que se destaca bem na frente lá de Granola, realmente ainda não deu uma resposta bem conclusiva em relação ao final do capítulo 69 do mangá de Dragon Ball Super, e o que até então a gente sabe é que tudo ficou um silêncio bem misterioso. E, de acordo com algumas informações reveladas pela V-Jump, e como também algumas primeiras páginas de rascunhos lançadas recentemente, fizeram a alegria de alguns fãs ao descobrirem que existe um certo preço que Granola terá que pagar caso ele queira se tornar o guerreiro mais forte do universo. E um dia após o lançamento oficial lá no Japão, como também daqui a alguns dias será lançado o novo capítulo do mangá de Dragon Ball Super, alguns spoilers do capítulo 70 do mangá de Dragon Ball Super chegaram de formas bem completas com algumas imagens que vamos mostrar aqui neste vídeo, que lançam algumas teorias e mistérios sobre o que a gente poderá encontrar neste capítulo, como também para o futuro da série. E Geek, se você quer sempre ficar atualizado em relação ao mundo de Dragon Ball Super, se inscreve aqui no nosso canal, deixe o seu like aqui neste vídeo e também compartilhe nosso vídeo com todos os seus amigos, beleza Geek? Depois de alguns rascunhos envolvendo algumas páginas envolvendo o capítulo 70 do mangá de Dragon Ball Super, onde sabíamos que Granola estava bem de frente com Torombo, e essa criatura gigantesca pede a ele que confirme o que significa para ele se tornar o guerreiro mais forte do universo, ou seja, ele quer que Granola explique o que pode significar isso para ele, envolvendo uma força, mas ele explica que ele poderá trazer alguma situação com uma força maior, excerta a força dos deuses. E Granola confirmou o desejo, mas só pode se tornar forte enquanto o seu potencial permitir. No entanto, o dragão também diz a ele que se Granola aceitar uma condição, ele pode torná-lo o guerreiro mais forte do universo, e assim Granola aceita. Até aí, nós sabíamos de boas, né, não Geek? E agora, nesses novos rascunhos, vemos que Granola está realmente bem contente e bem feliz envolvendo o seu poder. E em algumas imagens a gente realmente percebe que ele destruiu uma pedra enorme, e ele está muito contente com essa nova força obtida, mas isso não deixa Monighton um pouco feliz. E aceitando o pedido e as condições já do dragão Torombo, Granola decidiu condensar toda a sua força que ele teria durante o longo de sua vida em apenas 3 anos. Como resultado, esse serial Jim morrerá em alguns meses em troca de uma duplicação de sua força, o que realmente o torna o guerreiro mais poderoso do universo. E quando volta para casa, ele corta o seu grande cabelão de volta ao look anterior, e se prepara para deixar a espaçonave, enquanto o Izo observa essa cena com o seu cajado, admitindo que a situação não é nada de madura. Só que nos outros rascunhos que foram publicados logo em seguida, nós percebemos que Granola vai até o Palácio Rita, é onde esse grupo está festejando, e Granola, né, querendo invadir essa festa, aparece por lá mesmo sem ser convidado. Oil então tenta enfrentá-lo, mas agora Granola é muito forte e coloca realmente uma grande dificuldade envolvendo essa criatura, onde ele tocou até na barriga lá um pouquinho dessa criatura que jogou ele para bem longe, e Granola que agora está super forte, resolve enfrentar ele de forma bem superior. E no final desse capítulo, Geek, dessas páginas que foram divulgadas, nós percebemos que Granola sai lá do Palácio, enquanto a narrativa do capítulo anuncia que esses três personagens estão destinados a se encontrar, referindo-se também a Goku, como também a Vegeta. E falando sobre essas duas criaturas, como a gente viu nos outros rascunhos, a gente percebe que eles realmente estão treinando-se lá no plano de Bios, e Vegeta começa a treinar envolvendo o Hakai para tentar destruir uma pedra, só que ela explode e Bios confirma que ele apenas destruiu essa pedra que foi causada pelo seu Ki, no caso o Ki de Vegeta. Só que na verdade esse Hakai ele consegue dominar, né Geek, algumas situações envolvendo uma certa matéria da existência, e que Bios demonstra a Vegeta o que significa essa energia de forma liberada, onde ele continua realmente destruindo coisas para fazer com que Vegeta possa aprender cada vez mais envolvendo esses níveis lá do Hakai. E perto dali a gente realmente já tinha comentado que Goku e o Whis também assistem, né, Vegeta fazendo todas essas situações, só que Goku disse que irá continuar treinando para não ser ultrapassado por Vegeta, e também ele quer realmente trazer essa forma lá do instinto superior para se preparar para novas situações, só que o Whis realmente mostra para ele, ou fala para ele, que o universo ele é bem enorme e não é possível manter tudo sob controle. E também a gente percebe que o Peixe Horáculo também avisou a eles que o guerreiro mais solto do universo logo nascerá, e Vegeta todo convencido diz que ele está falando sobre ele, e realmente a gente sabe tudo isso envolvendo esses rascunhos do mangá de Dragon Ball Super, né não Geek? E você, está animado para esse novo capítulo e para as novas situações que virão aí na frente? Comenta aqui embaixo, beleza Geek? E Geek, se você chegou até aqui no final desse vídeo, clica aqui no primeiro link da descrição desse vídeo que eu escrevi uma matéria em nosso site, página Geek, com mais informações extras desse novo arco que não foram faladas nesse vídeo, beleza Geek? É o primeiro link da descrição, beleza? Te espero lá no nosso site, página Geek, beleza Geek? Eu sou o Luciano Soares do canal e Geek, e te vejo no próximo vídeo, beleza Geek? Valeu!